Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Louvores Instrumentais. No dia de hoje nós estaremos falando sobre o preço dos saques barítonos. E se você é nosso irmão na fé, então a paz de Deus. Para começar, vamos considerar que os preços podem mudar de acordo com a loja, o tempo e o lugar onde são comprados. Então, o primeiro saques barítono da nossa lista, eu não vou falar a marca, apenas o modelo. O modelo é BS4000, que custa aproximadamente R$ 5.214,89, além do custo de frete. O segundo da nossa lista é o saques barítono da marca Alfa, modelo EB66BS500, que custa R$ 15.291. O terceiro da nossa lista é o saques barítono da marca Harmonix, modelo EB-HBS110L, que custa R$ 15.789,00. O próximo saques barítono da seção dos preços baixos é o saques da marca Eagle, modelo SB506L, que custa aproximadamente R$ 15.964,00. Agora estaremos falando dos preços intermediários. O primeiro da lista é o saques barítono da marca Dazons, que custa R$ 16.659,00. O próximo da nossa lista é o saques barítono da marca Júpiter, JBS1000, que custa R$ 18.400,00. O próximo saques da nossa lista é o saques barítono da marca Alora, modelo ABS 550 Paris Series, que custa nada mais nada menos que R$ 22.478,57. O próximo da nossa lista é o saques barítono da marca Yamaha, modelo YBS62, que custa R$ 37.384,19. Agora vamos falar sobre os preços mais exorbitantes para quem gosta de qualidade superior, que não se importa em gastar um pouco mais em troca de um instrumento favorável. É desses que iremos falar agora. O primeiro é da marca P Mauriate PMB500 BXSK Black Pearl, que custa R$ 39.303,40. O próximo da nossa lista e penúltimo é o saques barítono da marca YANA GIZZAWA, que custa R$ 49.928,80. E para finalizar o nosso vídeo com chave de ouro, nós temos o saques barítono da marca Selmer Paris, série 3, modelo 66 AF Jubilee Edition, que custa, como sendo o principal do preço mais alto dessa lista de todos os saques barítono, custa em média R$ 85.890,80. Então, essa foi a lista dos saques barítonos, dos mais baratos até os mais caros. Sempre lembrando que os preços mudam de acordo com a região e o ano em que se compra e também a disponibilidade de estoque. É muito fabricado, o que abaixa o seu custo. E quanto menos for fabricado, porém a qualidade se manter superior, esse tende a ser mais caro. Então, estes foram os saques barítonos. Espero terem gostado do vídeo e que Deus abençoe a todos. A paz de Deus.